Vou botar a minha tela aqui. Sejam todos bem-vindos, tá? Todas bem-vindas para o nosso seminário de matemática aplicada. É a quinta apresentação desse semestre, em homenagem ao professor Jorge Sotomaior. O seminário está intitulado Soto 80. Faria 80 anos em março desse ano, faleceu um pouquinho antes. E hoje recebemos o professor Rodrigo Bissacô, do IMUSP, que está passando uma temporada na Universidade Nicolau Copérnico, em Tulum, na Polônia. Tá, Rodrigo? Muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Já é tarde da noite aí. E agradeço a sua participação e que você compartilhe com a gente aqui a matemática que você está estudando e, eventualmente, algum depoimento a respeito do compartilhamento da sala com o Soto. Então, muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado mesmo, gente, pelo convite. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo? Não. Não? Não. Peraí. Deixa eu tentar de novo. Vamos tentar agora. Ih, rapaz. Peraí. Vamos tentar mais uma vez. Aqui, em geral, eu não uso esse... Deixa eu tentar uma janela. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Descansar. Também não? Ainda não. Ô, Remy, você está camuflado aí, Remy? Gente, peraí. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Peraí. É que, em geral, eu não uso esse... Seu microfone está desligado, Remy. Enquanto o Rodrigo está tentando compartilhar a tela com o Rodrigo. E agora? Valeu. Bom dia a todos. Tá. Ele está me avisando? Ah, agora entendi. Que eu tenho que dar uma autorização aqui. Peraí. Vamos ver se funciona. Acho que eu vou desaparecer e voltar, tá, gente? Vamos ver se funciona. Peraí. Qual que era o problema? Ele não consegue compartilhar. Às vezes é o navegador, né? O meu Meet tem dado esse problema comigo. Nunca tinha dado problema e faz um mês que várias vezes eu tento e não consigo. Ele fala que o meu computador não dá permissão, não sei. Bom, espero que seja mais simples do que isso. Não, eu tenho que... Boa tarde, Leonel. Boa tarde. Leomar, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá desligado o seu microfone. Vamos ver. Aqui, aqui... O Mac, ele é meio radical nisso aí. Ele não deixa você fazer nada se você não botar o seu dedo. E agora? Opa. Tá rodando aqui. Chegou o Rana, vai. Tá. Estão vendo a foto do Soto aí ou não? Sim, muito obrigado. Então tá. Então, gente. Olha, eu nunca fui aluno do Soto, né? Eu cheguei no INE em 2011. Mas eu convivi com o Soto lá no Instituto. Foi uma experiência muito legal. Eu organizei o colóquio do Departamento de Matemática Aplicada por quatro anos. E o Soto sempre ia no colóquio, né, cara? E ele era um personagem, assim, muito legal. Ele fazia questão de interagir. E era muito agradável, assim, ter o Soto lá nos colóquios, né? Então, nos primeiros anos, era mais uma convivência de ele sempre aparecia no meu colóquio lá que eu organizava. Ele também indicou pessoas. Ele era uma pessoa proativa nessa coisa de ter o seminário. Vocês estão tendo esse seminário aqui? Eu não sei como é que funciona aí direito em Itajubá. Mas o seminário é uma coisa que, às vezes, para a pessoa que organiza, assim, dá uma sensação de... Pô, porque dá um trabalhão organizar e tudo mais. Mas no futuro, assim, daqui a dez anos, sei lá, isso é um negócio muito compensador, assim. Os alunos, gente que, às vezes, me fala, bah, aquele seminário que tu organizou lá, me lembra até hoje, não sei do que, entendeu? Às vezes passa, sei lá, dez anos, assim, entendeu? E você vê que você fez um negócio que realmente impactou as pessoas, assim. Então, isso é uma coisa muito importante. Infelizmente, no Brasil, às vezes, não é tão valorizado. Essa atividade de ter o seminário constante, porque isso dá muito trabalho e ninguém quer fazer. Mas, então, te dou os parabéns, Luiz, pela persistência e por manter esse negócio ativo aí, cara. Isso é uma coisa que, para os alunos, quem está na pós-graduação, isso aí é fundamental, cara. Fundamental mesmo. Então, o Soto fazia essa coisa, ele me indicava pessoas, né? Ele participava, ele ia nos seminários, eram os que mais ia. Então, muito, foi muito bom para mim. E depois, logo mais para o final agora, nós dividimos a sala, né? Isso tem uma coisa que eu vou deixar registrado aqui. Então, o Brasil é um país jovem, assim, entendeu? Então, agora que nós temos as nossas primeiras estrelas aí, o Soto e vários aí, que são pessoas que são os grandes nomes, assim, que estão indo embora, assim, e tudo mais. Porque outros países já tiveram séculos aí de ciência desenvolvida, tanto que já passou. Então, o Soto, eventualmente, foi acabar na minha sala. Ele não gostou, não, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que aí, em Itajubá, em todas as outras universidades do Brasil, nós temos que entender e lidar bem com isso, né? Nós temos que cuidar dos nossos cientistas que levantaram a ciência brasileira, entendeu? Então, esse foi um episódio lá que foi meio desgastante para ele. Ele tem que trocar de sala, já no final da carreira e tudo mais. Ele tinha uma sala sozinha e acabou na minha sala. Para mim, claro, eu me dei bem, entendeu? Eu tinha um cara lá que eu podia conversar da história da matemática e tudo mais. Foi super legal, uma pessoa super agradável, mas para ele não foi, não. Inclusive, uma vez, até ele reclamou. Eu estou querendo me apagar, Rodrigo. Daí eu falei, não, Soto, vamos escrever de canetinha, cara. Ele deu risada um monte lá e tal. Então, isso é uma coisa que... Fica a minha mensagem aí para vocês aí de Itajubá e quem assistiu esse vídeo depois, que o Brasil, como é um país jovem, ele não está ainda com essa tradição de, digamos assim, ter o cuidado necessário com os nossos grandes pesquisadores, entendeu? Então, isso foi uma coisa que incomodou o Soto, ele ter que trocar de sala no final da carreira dele. Eu me dei bem, foi super legal. A gente conversava sobre a história da matemática, sobre grandes matemáticos, né? E vocês devem saber que ele tem um projetinho que ficou lá no ResearchGate, que era uma história da ciência, assim, muito legal também. Sugiro que todos vão lá e leiam esse projeto, né? E essa foto aí é a foto quando teve o aniversário dele, 70 anos. Até eu passei meio que uma saia justa, porque eu não tinha... Não participei da organização desse evento, né? E o pessoal da probabilidade, ele tinha me contato para dar uma palestra. Então, eu dei uma palestra, acho que na manhã, na manhã, início da tarde, em outro seminário de probabilidade, e eu não queria perder o negócio do Soto. Então, no final, eu saí correndo da palestra e fui e peguei o final ainda do evento lá do Soto. Essa é uma foto aí que eu tirei com ele. Acho que foi minha esposa que tirou, tem o Maurício Peixoto, a Marilda, o Soto e eu, né? Então, foi realmente, para mim, foi muito legal. Foi um prazer, uma honra mesmo, poder dividir a sala com o Soto. Um cara espirituoso, entendeu? Um cara de gente boa demais, assim. Ele tinha muitas histórias dos grandes matemáticos, coisas pessoais, assim. Fulano era amigo de ciclano porque tinha, sei lá, tinha alguma afinidade. Coisa, era muito... É assim, para ele, ele se sentia incomodado, mas para mim, me dei bem. Uma pessoa, assim, de fino trato e sabia muita coisa da matemática, da história da matemática. Dava gosto, assim, de conversar com ele, entendeu? Então, realmente, aí, vocês estão de parabéns por fazer esse evento aí, em homenagem ao Soto, que é uma pessoa que, é... Bom, ele escreveu o principal livro de D.O. aí, de gerações aí, né, cara? Todo mundo sabia que o melhor livro era o dele. Isso não tem muita discussão, não, né? Então, realmente, para mim, foi um privilégio dividir a sala com o Soto. Bom, feita essa introdução, esse é um post que eu fiz aí no Twitter, tá? Eu fiz no Facebook também, teve, sei lá, 300 compartilhamentos com essa foto aí também. O Soto era uma pessoa muito querida também, era amigo dos alunos, né, cara? Então, isso é uma coisa também que eu levo para a vida também, entendeu? Eu sou amigo dos alunos, cara. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu também... Isso é uma coisa que eu também admirei sempre no Soto, que outros matemáticos também fazem, que é tratar bem os alunos. Então, os alunos visitavam ele lá, e tu via que ele tinha um carinho pelos estudantes, que é uma coisa também que é de ensinar e de exemplo para todo mundo. Vocês estão vendo o Weezing aí ou não? Sim. Alô? Alô? Ok, estamos indo. Tá. Então tá, pessoal. A minha palestra, ela não tem muito a ver, assim, com a área do Soto em si, né? Porque acabou que minha carreira foi assim, eu era da matemática pura, né? Aí eu fui para a Terer Gótica no mestrado, aí comecei a ver muita entropia, muita coisa assim que tinha motivado pela física, e aí acabei que eu passei e virei física e matemática no doutorado, né? Aí o que acontece é o seguinte, né? Essa área de física e matemática, ela é famosa, assim, por ter uma característica meio única, assim, que é você, basicamente, não tem muito espaço para você virar um super especialista numa coisa e focar naquilo. Você tem que ser, ter uma habilidade aí que é um pouco diferente, que você tem que ser, tem que ter uma versatilidade mínima aí para você conseguir pular de um problema para outro e conseguir provar coisas profundas, trocando o modelo ou em outro contexto, assim por diante. Sai do caso clássico, é para o caso quântico, muda a ferramenta, assim por diante. E isso eu vou tentar explicar um pouco nessa palestra aqui, eu mudei a palestra várias vezes, né? Então, no final vai ser um recorte de várias coisas que eu andei falando por aí, mas uma das principais motivações é essa coisa assim. Na física, agora eu já vou definir o modelo depois, mas tem esses modelos que um dos parâmetros do modelo é a temperatura. Isso que vocês estão vendo aí é uma simulação do modelo de Easing, ela está dinâmica aí, mas o que acontece é que isso, no final, em geral, esses processos, eles convergem para uma medida, que chama a medida de equilíbrio, né? A mecânica estatística do equilíbrio, ela não tem o tempo, não existe variável o tempo. Quer dizer que você fez alguma modificação e aí você deixou o sistema evoluir e chegou em uma situação de equilíbrio. Então, isso não é o equilíbrio, mas te dá uma ideia do que você vai encontrar se deixar o sistema evoluir. Aí, vocês estão vendo aí, tem vários parâmetros aqui, entendeu? Aqui é um pouco a velocidade da dinâmica em si, aqui está o campo, né? Esse field aqui é o campo, e depois vocês vão ver no modelinho, eu vou voltar depois aqui, e aqui está a temperatura, vocês estão vendo? Então, eu vou mudar ela um pouquinho, tá? Eu vou deixar ela, vou diminuir ela um pouco, tá vendo? Aí, vocês veem figuras bem definidas, ó. Tá, ó. Eu vou dar o restart aqui também, entendeu? Vou dar o restart, beleza. Tá. Então, se você está em baixa temperatura, você vê coisas bem definidas, tudo mais, preto diferente do branco, mas se você vai aumentando, entendeu? O sistema começa a ficar loucaço, entendeu? E chega o ponto, que nós estamos vendo aqui, que se eu te pergunto de que é branco, de que é preto, você não sabe mais dizer mais. Se você fosse falar assim, você vai dizer aquela cinza, entendeu? Que seria uma coisa tipo média zero, né? Se fosse o preto menos um, preto mais um, aí se você vai aumentando, vai ficando mais louco ainda, entendeu? Então, quem é velho aí, quem tinha aquela televisão, que não era... O Luiz Fernando é aí meu parceiro nesse diálogo aqui, entendeu? Então, a galera aqui das antigas, eu, por exemplo, então, quando você tinha aquela televisão que era analógica, estragava a televisão, aparecia isso aí, entendeu? Esse chuvisco aí. Então, o que acontece é que boa parte dos fenômenos, dos modelos de mecanismo estatístico, eles têm essa propriedade de ter comportamentos diferentes em altos e em baixas temperaturas. Tá bom? Então, isso... Depois eu vou descrever matematicamente, mas a filosofia do negócio é essa, entendeu? Quando você vai abaixando, você vai vendo que as regiões bem definidas novamente aparecem, tá vendo? Né? Aí, claro, matematicamente, você tem um tipo de perguntas. Qual que é a probabilidade de você ver um mar de mais, um mar de preto, um mar de branco, entendeu? Esse tipo de coisa que você pode estudar matematicamente falando. E outra coisa que acontece também, que você pode fazer, é você aumentar o campo, né, cara? E o campo é uma forcinha, que está forçando o cara a ficar preto ou branco, depende da cor do campo aqui. Então, se eu aumentar o campo aqui, ó, ó, esse campo é branco. Então, ó, olha o campo, olha o campo, olha o campo, então o campo vai, vai, fica, entendeu? Ele vai apertando todo mundo por menos, aí até que vai ficar tudo branco no momento. Tá? Então, eu vou agora ir para a matemática, definir o modelo direitinho, mas o que eu quero destacar é que o que acontece, isso aqui é dentro da física, né? Mas o que acontece é que a matemática do modelo de Isen é uma matemática riquíssima, né? É sofisticadíssima também. Medalha Fields e do Smirno foi exatamente no modelo de Isen, tá? Então, tem muito, muito trabalho que envolve matemática sofisticadíssima nesses modelos de mecânica e estatística, tá? Isso acabou me atraindo e tudo mais, eu acabei indo e me tornando, de fato, um físico matemático. Tá? Então, eu vou começar com o modelo de Isen, tá? Esse vai ser meu plano dessa palestra, e vou passar para coisas cada vez mais abstratas, que são todos motivados por essa intuição, por esse flavor aí da física, que é modelos, quando você tem alguma coisa que vê, que mais ou menos foi uma matemática inspirada na física, ela reflete um pouco essa coisa aqui embaixo, em altas temperaturas, e você acaba vendo coisas diferentes. Tá bom? Então, eu acho... Vou pegar uma coisa aqui agora. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Vocês continuam vendo a minha apresentação agora? Não, a mesma tela do Isen. A mesma tela do Isen. Então, eu vou ter que ir lá, vou ter que trocar... Deixa eu ver, dá um stop sharing aqui. E deixa eu agora trocar para a apresentação. Que é essa. Então, agora sim, né? Sim, apareceu. Então, tá. Então, o que eu vou fazer, então, vai ser um... meio que... Eu vou explicar mais ou menos, inclusive, como que foi a minha trajetória aí, nessas coisas de transição de fase e tudo mais, que começou no modelo de Isen, quando nós éramos alunos ainda, eu, o Leandro, lá na FMG. Fiz meu doutorado aí em Minas Gerais, na FMG, né? E com um doutorado de Sandwich na França. E... E aí, acontece que depois você começa a perceber, você começa... Depois que você entende o fenômeno, você começa a enxergar isso em cada vez mais lugares e consegue ver essas coisas em contextos... aparentemente super abstrados, né? Então, vamos começar com o modelo de Isen. Então, o contexto é... Se o espaço de configurações é o menos um mais um, tu pode imaginar aquele branco, aquele pretinho que estava lá, era o menos e o mais um, tá bom? O rei de EZD... Pode pensar que é Z2 no momento, tá bom? Tem uma métrica aí e tudo mais. Mas o importante é tu ter... Entender que o espaço de configurações é essa, ou, digamos, o Z2, né? Onde em cada posição tem menos ou mais um que tu pode identificar com preto ou branco, tá bom? Tá. Então, vamos tentar matematizar aquela figurinha lá que a gente viu. Isso é uma apresentação que um pedaço eu tinha feito muitos anos atrás no... Lá no... Um coloco da SBM, eu acho, e tal. E aí, na época, um aluno fez as figuras pra mim e eu fazendo os creches aí. Tá. Então, o que acontece? Essa coisa do modelo de Isen, ela tem muita coisa... O modelo original é a interação de primeiros vizinhos. Isso quer dizer que esse camaradinho vermelhinho ali, o i, ele só sente os primeiros vizinhos. Então, como estamos usando a métrica essa da... É... Da soma, né? Então, os primeiros vizinhos são esses... Esses quatro pontinhos vermelhinhos em volta dele, tá bom? Então, esses são os que eu chamo aqui de primeiros vizinhos. Tá. Então, é o modelo de curto alcance que a gente fala. Tá bom. Então, aí lá no Hamiltonian, depois vocês vão ver, vai ter esse terminho aí, ó. Tá bom? Então, o que que é esse terminho aí? Esse termo é a interação do spin, né? Porque isso aqui é um modelo de spin, não vou discutir muito o que é spin, mas enfim. Da interação desse i com os vizinhos, ó. Tão vendo? Então, tem uma sominha ali de produtinhos, tudo mais, né? Onde você somou esse colchetinho ali, em geral, na ação da física, eles usam que é primeiros vizinhos. Então, é a interação da variável sigma i, que é aquilo ali é mais ou menos um, né? Com os seus vizinhos. E aquele j que tem ali na frente, é para dar intensidade. Se você quiser que ele seja maior, a interação entre eles, você aumenta o j, senão você diminui. Tá bom? Então, aquele ali é o termo de interação. Tá? Ok. Então, inclusive, está em português, essa parte dos slides. Então, aqui agora eu já estou falando do Hamiltoniano, porque depois vai ficar tudo mais técnico, então eu decidi fazer um, meio que fazer um recorte de várias coisas, tentar explicar tudo bem, bem intuitivo no início. Então, primeiro, lembra que tem aquele campo lá, gente? Então, é aquele campo que eu mexi lá, ficou tudo branco e tudo mais, ele é esse termo HI, que está ali multiplicando. Tá? Eu botei a flechinha para cima, eu não, o Roberto fez o desenho para mim, para cima, para simbolizar o campo positivo. Isso você pode mostrar, matematicamente e rigorosamente mesmo, que você aumenta esse H, nas medidas, depois que você constrói com esse HI, com esse Hamiltoniano, ela dá a maior probabilidade de você ver o mais, por exemplo. E se você põe o H negativo, ele vai dar a maior probabilidade de você ver o menos, né? Então, é uma força externa mesmo, assim, entendeu? As pessoas usam esse modelo em ciências sociais, esse modelo tem 100 anos, tá? É o principal modelo da área, é o principal modelo da empresa toda. Não tem uma medalha da Fields aí em vão, não, entendeu? Realmente, agora os resultados são todos na melhor revista, porque sobrou os problemas mais difíceis, só, na verdade, para resolver. Inclusive, eu vou falar disso um pouco no final, que isso é uma coisa que é importante para quem é físico matemático, quem está no sistema dinâmico também, que faz teregrótica, às vezes é importante saber isso para você não criar projetos impossíveis, entendeu? Vou contar isso mais para frente, mas vamos lá. Então, esse é o ramo de treinamento completo, entendeu? Então, tem a parte da interação, que é esse primeiro aí, tá? Esse J é a primeira soma. depois tem a parte do campo, que é essa coisa de você forçar o cara a ficar positivo, se o campo ficar mais um, né? E o último, a última interação é o quê? É a interação dos caras da caixa, dessa parte amarelinha, com o exterior, que a gente chama de condição de fronteira. Ali, no caso, eu botei um monte de menos ali, que é uma condição de fronteira usual que a gente usa, tá bom? E aí, então, o que quer dizer isso? Essa é mais ou menos a energia da interação, daquela configuração ali, da configuração sigma, com o exterior, onde tem aquele ômega, tu pode imaginar que é um menos um que está ali, entendeu? Então, é a interação da caixa com o exterior, que no caso ali é menos. E aí, esse Hamiltonian, ele leva em conta a interação entre os spins, primeiros vizinhos, tá? E as flechinhas vermelhas, entendeu? E também essa força externa que é o campo. Então, é um modelo que tem interação entre os primeiros vizinhos, mais uma força externa que é o campo. No caso, ciências sociais, eles usam esse campo, digamos assim, tu tem, sei lá, uma escolha, um plebiscito sim ou não, tudo mais, aí tu põe alguma coisa, uma propaganda, se ela for favorecer ou não, aí é um campo negativo que tu põe lá, entendeu? Então, esse modelo, ele é usado para milhões de coisas, o modelo disso, você botar na internet, aí tu vai ficar anos aí achando referência nova. Tá bom. Então, esse é o Hamiltoniano, tá bom? Essa é uma coisa que é importante também que você entender que se você está na física e matemática, a gente sabe quem são os principais modelos, cara. Então, não tem muito espaço para viagem na maionese, entendeu? Diferentemente da, se você está na matemática pura, às vezes você faz uma coisa, um contra-exemplo, não sei o quê, e aí, beleza, a prova foi difícil, eventualmente você consegue com essas pessoas que a coisa ali faz sentido. Não que aqui também não se dê valor para demonstrações complicadas e sofisticadas, entendeu? mas na física e matemática você tem um pouco a obrigação de levar em conta quais são os modelos e o que se entende como principais modelos, entendeu? Tu não pode fazer, por exemplo, ah, fiz uma modificação no modelo, aí tu vai lá, a modificação não tem nenhum sentido físico, tu te ferrou, ninguém vai ser pra isso aí não. Entendeu? Ô Rodrigo, pode falar, pode falar. Tudo bem, na fronteira os almegas também é 0,1, é isso? Isso, desculpa, desculpa, é menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, ok, obrigado. Isso, 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 no caso aí, Luiz, olha só, desculpa, Lucas, 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 no caso aí, é que assim, eu botei tudo menos pelo seguinte, porque essa é uma conta de fronteira super importante pra você gerar uma medida depois, mas então eu tô assumindo ali que todo mundo é menos, mas você pode botar qualquer coisa, entendeu? Essa ficção é espinha da fronteira, é só isso. Isso, são espinhas da fronteira, exatamente, ok, tá bom? Obrigado, então tá, aí, então aqui tá a medida, gente, chegamos lá, tá? Eu vou, acho que, eu vou comer ali a parte de cima, então, olha só, tá vendo? O que acontece? Pra cada, pra cada sigma, que é a configuração ali dentro, eu consigo a seguinte medida, eu ponho exponencial de menos beta, beta é o inverso da temperatura, se você é matemático puro, você não tá nem pra temperatura, imagina que é um parâmetro real qualquer um aí, não importa, pra você depois virar um parâmetro real mesmo, né, positivo, e aí, a medida que você dá, então, pra cada configuração, pra cada coleção de mais ou menos uma aqui dentro dessa região amarela, você, o peso que você dá pra essa medida é, é, menos beta, é, o ânimo torneio avaliado na configuração, né, onde fora da caixa, tá assumindo que todo mundo é o mega, tá, só o que acontece, é que pra fazer tudo direitinho, né, os físicos fazem tudo a volume infinito, fazem a conta, e, e, e tudo bem, entendeu, os físicos matemáticos em geral, o que acontece é que ele tá preocupado em construir uma medida de verdadeinha, fazer todos os contos, no final tem muita coisa na física teórica que só tá mal escrita, mas se você for lá e, e passar limpo, digamos, tá tudo rigoroso, isso é um, 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 quais são as revistas rigorosas, você sabe que tudo que tá lá, se você for lá e conferir, é tudo rigoroso, mas é importante você tá, você tá, você tá, digamos assim, em contato com a física, mesmo não rigorosa, porque aquilo ali vai ser o quê? Vai ser um, onde você vai encontrar direções, problemas importantes, problemas relevantes, que as pessoas vão poder, digamos assim, te conectar com as coisas que os físicos também consideram relevantes, e que se você, é, provar alguma coisa, mesmo matematicamente, é, que não veja, não experimenta, na verdade, sobre o modelo é uma característica, você convida, digamos, na matemática, eles também apreciam, e é muito legal, né, então essa é a medida de Gibbs, é volume infinito, né, Ena menos beta, o, 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 o inverso de temperatura, tá bom? Aí começa o negócio, ah, mas isso aí não era a configuração menos um, menos um mais um elevado a Z2? Era, então o que você faz? É, você só dá esse peso para as configurações que concordarem com a construção de fronteira aqui fora da Amarelinha, entendeu? Digamos que for menos, então todas as configurações, né, do menos um mais um elevado a Z2, que fora da parte amarela, forem todo mundo menos um, eu vou lá e dou esse peso, se não for isso, eu dou zero, então isso vira uma medida de probabilidade, é, no menos um mais um, é, elevado a Z2, então, isso é uma medida, no espaço, todas as configurações, né, é claro que só vai ter um número infinito, que vai ser não nula, não importa, né, mas é, isso é uma medida de verdade, no sentido matemático rigoroso, tá bom? Ô Rodrigo, pode falar. Eu pergunto a Leandro aqui, tudo joia, é, essa sua medida de Gibbs aí, você pegou uma coisa tipo, física, estatística clássica ali, vamos dizer assim, isso, isso, tudo clássico, tudo clássico. uma medida de Bose-Einstein para esse sistema, uma coisa de, o destino, não, é, não, eu tô fazendo aqui a coisa mais feijão com arroz do universo, assim, eu tô fazendo um modelo de Isen, é, clássico, é, por, uma coisa mais simples do mundo, assim, só isso, eu simplesmente tenho o Hamiltoniano, e com ele eu vou lá e construo a medida de Gibbs, a volume infinito, só isso. Então, mas poderia ser outras ali, dependendo? Não, o H, então, ótimo, ótima pergunta, é, essa teoria geral, inclusive depois eu posso passar a referência que tiver interessado, qualquer H com alguma regularidade que pode construir essa medida aí, é isso aí, ótimo, aham, isso mesmo, entendeu? Inclusive, o que aconteceu depois com a teoria, que os matemáticos chegaram para organizar, a coisa, se você é um matemático, é, com esse perfil mais, é, abstrato, digamos assim, a coisa boa que você, que a pessoa vai procurar padrões, não sei o que, e vai tentar colocar, não vai estudar um modelo, vai estudar uma classe de modelos, entendeu? Não vai estudar um potencial, vai estudar uma classe de potenciais, não vai estudar um Hamilton, entendeu? Então, nesse sentido, está tudo organizado já, porque teve o Barry Simon, teve 500 mil pessoas, super, super boas aí, desde a década de 80, diria, Rueli, então, então, tem uma teoria já, é, bem posta, e, exatamente como tu falou, é, esse H pode fazer qualquer coisa, entendeu? Aí você vai usar a medida daquele, daquele H ali, que você tinha antes. A coisa que eu peguei, o modelo deismo, que ele tem interpretação muito clara, Então, a pessoa, ela sabe o que ela está fazendo, se ela mudar o H, que ela favorecer, não sei o que, que a pessoa tem alguma intenção no que é um modelo de verdade. Agora, a teoria abstrata já está feita já também. Tá bom? Obrigado. Então, agora, então, agora já soltei aí, para a parte inglesa, ela vai evoluindo, vai ficar preto daqui a pouco aqui. Então, esse já é um, um, o ramo de treinamento mais completo, tá vendo? Então, essa foi importante, você ganhar alguma intuição, aqui, por exemplo, já permite longo alcance, né? Então, você já abandonou esse negócio, só primeiros rizinhos, você pode colocar uma coisa, é, onde o cara vê o cara longe, por exemplo. Eu vou dar exemplos lá, né? E aí, só para fixar um pouco, para vocês não acharem que é loucura aí, esse jota, ele tem que ser positivo por várias razões, por exemplo, você tomar alguns limites, ele é importante, e aí, tem, começa a aparecer nomes, assim, né? Então, quando o modelo chama de ferro magnético, no caso aí, é porque esse jota é positivo. E, no fundo, vai ser porque vai valer uma desigualdade, chama de FKG, que vai te ajudar a provar que certos limites existem. Tá? Então, o que você tem que entender também, se você vai para esse, digamos assim, se você é uma pessoa que você, eu fiz matemática pura, né? Na minha graduação, né? Então, eu tive que fazer um esforço aí, inclusive, para, é, problema de linguagem, né? Então, às vezes, o cara falava uma coisa, eu não entendia, daí eu tinha que ir lá, insistir, perguntar de novo, de outro jeito, até então, ferro magnetismo, o modelo, você pega o magnético, em termos de matemática, simplesmente, no caso, o modelo de esse jota, esse é positivo. Que tem uma coisa a ver, de você favorecer alinhamento em algum sentido, entendeu? Mas, no fundo, no fundo, a definição é essa. O campo externo, e aqui está a medida que eu acabei de definir para vocês. Tá bom? Notem como bem, de novo, eu estou no modelo de curto, longo alcance, mas aí está a definição. Tá? Ali embaixo, só para dar um, só para virar uma probabilidade mesmo, não tem muita importância. Então, está aqui, gente, estão vendo? ali já virou agora uma classe de modelos. Então, o primeiro é aquele que a gente viu as figurinhas, estão vendo? Que é tudo um jota parado lá e tal, se é pertinho, você põe o jota, se está longe, você põe zero, e o segundo já é o modelo de longo alcance, né? Que é, o cara sente o spin que está lá longe, mas cada vez mais fraco, quando o cara está mais longe, a interação tem que ser menor. Fisicamente, é isso que é esperado mesmo, né? E esse, o alfa tem que ser maior que o d, porque senão explode, né? Senão a interação vai dar infinito. Como você está em ZD, então, a serenomônica diverge e faz horas na sua vida, né? Tudo bem? Tá bom. Então, agora virou uma classe de modelos e tal, de fato, a gente tem estudado longo alcance nos últimos tempos, né? E é assim, ó, gente, agora, o que é uma medida de gibras de verdade, né? é o volume infinito. Agora, quem não sabe nada de probabilidade, ou tem alunos aí e tudo mais, vocês não fiquem preocupados em seguir muita tecnologia. Eu vou falar algumas coisas aqui de nacional agora, mas não deem bola. Sigam aí a filosofia da palestra, que é para eles que essas palestras servem, na verdade. Então, é assim, bom, esse espaço de configuração de compacto, menos um, né? De conove, lá, é uma coisa fácil, pega a topologia fraca, então, a topologia fraca, esse espaço de probabilidades é compacto, então tem ponto de acumulação. Pega todos os pontos de acumulação. Então, toma um feixe convexo. Então, isso é o espaço de mirro de gibras, é volume infinito. Tá? Quando você considera todas as condições de fronteira, todas, 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 né? Esse, esses, esses omega n ali são qualquer coisa, igual o Lucas perguntou, você varia o que você quiser e toma o ponto de acumulação. Pegou esse ponto de acumulação, toma as condições convexas. Pegou isso aí, toma o feixe. Isso vai dar o conjunto que a gente chama de medidas de gibras a volume infinito. Tá? E aí tem uma outra definição, acho que eu vou escapar um pouco disso, mas basicamente, chama esse D, ele é de Dobruchin, Lanford e Ruel, que foram os caras que, sacaram que dava para caracterizar esse conjunto das medidas aqui, esses limites termodinâmicos que a gente fala, né? Através dos números de esperança condicionais. Então, lembra que essa medida aqui da direita você sabe calcular, que foi aquela que a gente botou lá, Ena, menos, beta, não sei o quê. Então, depois acabou se provando que, de fato, as medidas que a esperança condicional delas em relação ao exterior da caixa coincide com a medida a volume infinito, isso se chama equação do DLR, isso aqui, elas coincidem, né, com as medidas que você obtém tomando aqueles limites ali. Isso aí se chama equação. Então, por isso que vocês veem tanto probabilista trabalhando com a estatística. Porque, de fato, essa formulação de cima é muito fácil para te obter que, pelo menos, existe uma medida. Mas, não é assim que tu faz as provas no final, entendeu? As demonstrações de verdade, tu faz usando o que tem essa relação com a esperança condicional. Aí tem muito probabilista. Aliás, muitos caras que trabalham em mecânica estatística eles se consideram probabilistas, na verdade. Né? Então, tá. E, inclusive, até botei uma referência aqui, né, para quem gosta de fórmula extremodinâmica, operador de Ruel, né, tem outras provas, mas, citando o pessoal aí do Brasil, né, tem um paper aí do Leandro, do Manuel, e do Arthur, onde eles fazem uma prova mostrando que as automedidas do operador de Ruel, elas coincidem com a medida DLR. Então, você sabe que o operador de Ruel, isso é uma coisa que estava feita em outros contextos, o Sarig também tinha provado, mas a prova deles é uma prova autocontida, assim, você pode ir lá. E, assim, isso aí um pouco ajuda você conectar sistemas dinâmicos com mecânica estatística. Se você gosta do operador de Ruel, por exemplo, esse é um paper legal de você ler, porque é um paper simples, mas ele prova uma coisa que, inclusive, tinha até uma discussão, aí o pessoal do Orlando não acreditava e tal, mas é isso mesmo que acontece. Essas medidas, essas fórmulas são, assim, factíveis para trabalhar com as expressões? Sim, 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 nossa, ótima pergunta. Sim, cara, porque, olha só, eu não, eu não, como é que eu vou te falar, eu não foquei muito em demonstração aqui, porque, entendeu, essas conferências, assim, se vocês não querem chamar para um cenário técnico, daí eu posso fazer uma demonstração da prova da transição de fase, se quiserem, por exemplo, eu posso fazer isso, mas é assim, gente, é assim, todo jogo, que eu vou falar agora de transição de fase no final, é você mostrar, para você ver aquele preto e branco separado lá, quando a temperatura é baixa, o que você quer provar no final é que tem várias medidas, matematicamente é isso, porque, assim, a real é a seguinte, depois eu vou falar um pouco mais, mas naquele cinza quanto é a temperatura alta, quer dizer que só tem uma medida só, que é uma medida de média zero, é isso, entendeu, então agora você começa a entender por que é importante ter alguma intuição, né, e para provar que as medidas são diferentes, cara, o que você faz, justamente, é calcular uma média, então essas, 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 essas condicionais, tudo mais aqui, é, porque assim, ó, vamos lá, vamos, vamos explicar, né, o lado direito, gente, é explícito, entendeu, é aquela fórmula, deixa eu voltar aqui um pouquinho, muito, muito boa pergunta, ó, tá vendo, isso aqui é uma probabilidade, né, para cada configuraçãozinha, você dá esse pezinho, beleza, então, o lado direito é a medida de um conjunto, então, esse aqui, esse aqui é um, é um mensurável aqui, esse f aqui, então, você pega todas as configuraçõezinhas, que estão no f, isso vai dar uma soma, né, isso aqui vai dar uma soma, a soma de quem? Uma soma com esses tipinhos, com essas carinhas aqui, vai ser uma soma de coisinhas dessa aqui, ó, entendeu? Então, o lado direito é explícito, cara, explícito, de verdade, assim, entendeu? Só que, então, aí que tu começa a ver, que, que assim, que essa maneira é a maneira de você, fazer as provas, só que, por que que eu falei do topologia fraca, e que, que é compacto? Porque é altamente não óbvio, eu te falar o seguinte, olha, seja uma medida de Gibbs, ou seja, que satisfaz a DLR, aí, daí eu defino assim a DLR, cara, por que que tu acreditaria em mim, que existe alguma DLR? Tá vendo? Eu tô dizendo que, uma medida DLR, é uma medida que, quando eu esperar, quando eu pegar, a esperança condicional, tá, em relação ao exterior de uma caixa, e aplicar numa variável, a variável aqui é o Omega, tá, ela vai dar exatamente, a medida e volume infinito, com a condição de fronteira Omega, porque o Omega aqui é uma variável agora, tá vendo? Então, isso aqui é, é ultra, não óbvio, que existe uma medida que satisfaz, todas essas equações aí, cara, entendeu? Só que, como você sabe que, essa definição é equivalente, a definição lá do ponto de acumulação, então, é óbvio que existe uma medida DLR, por compacidade, né, então, sim, a gente consegue fazer as contas, você, por exemplo, um paper, onde você vê, porque assim, nós éramos alunos, meu primeiro paper, eu, Leandro Ceoletti, se você pegar lá, você vai ver, você vai conseguir, todas as contas, você vai seguir tudo, dá pra fazer todas as contas, né, porque é, mas, enfim, mas, isso, elas, você consegue fazer a conta no braço mesmo, inclusive, as principais contas que você faz, é integrar o polinômio, porque você quer provar que são uma medida diferente, você integra o mesmo polinômio, pra diferentes medidas, e mostrar que elas são diferentes, é assim que faz, tá, então, ó, vamos lá, transição de fase, agora começa, igual tem no YouTube, né, polêmicas, né, então, é, é difícil, é, por exemplo, eu parei de usar nome Gibbs, por exemplo, eu só uso agora o DLR, ou conforme, porque, porque Gibbs, é dependente da plateia, uma coisa pra outra, é outra, né, e transição de fase é a mesma coisa, né, transição de fase, que pode significar mil coisas, inclusive tem papers provando que elas são equivalentes, né, mas, vamos, eu vou seguir o Georg, tá, eu vou seguir a definição do lado probabilista, digamos assim, que é quando você, é, tem mais de uma medida de Gibbs, tá, eu já vou, agora eu vou, vou discutir com vocês, toda essa coisa da, da definição de transição de fase, então, então, eu vou dizer que tem transição de fase, quando o modelo, o beta é o inverso de temperatura, né, você encontra mais de uma medida, essa fase LR, ou aquele limite termodinâmico, consegue duas, pelo menos duas pontes de aclamação, enfim, se você tem mais de uma medida de Gibbs, você fala que o modelo apresenta transição de fase, aí, alguém pode falar, pô, mas que definição, que definição esquisita, né, alguém pode falar, não, cara, é que tá, tem um teoremaço, né, do Dobruch, depois o Simon escreveu uma versão mais, mais legível, agora, tem tudo nos livros, aí, tá, todo mundo sabe desse teorema, que é assim, é, basicamente, todos os modelos apresentam aquele chuvisto, lá, que você viu em altas temperaturas, e em mecânica crítica clássica, em medidas de Gibbs, se você tem altas temperaturas, tem no máximo uma medida, se você tirar a compacidade, pode não ter nenhuma, né, a existência é por compacidade mesmo, mas eu tô falando o seguinte, alguém pode falar assim, pô, mas o cara vai pegar um modelo, vai estudar só aquele modelo, não, aí que tá, amigão, você cria classe de Hamiltonianos, classe de interações, e esse, esse teorema super geral, esse teorema de Universidade de Dobruchin, fala o seguinte, pega qualquer modelo em mecânica de estatística, em alta temperatura, então, vamos por ele compacto, o State Space, que é, o espaço de configuração é compacto, então, alta temperatura, só tem uma medida, é isso aí, qual modelo todos? Então, aí que você tá vendo, porque os matemáticos entraram nessa área rasgando, entendeu, porque tem, pra provar esse tipo de coisa, é um treinamento de ponto fixo que usa, basicamente, né, então, qualquer modelo em mecânica de estatística, se a temperatura for alta o suficiente, só tem uma medida. Então, aí começa a fazer sentido, você falar que a transação de fase tem mais de uma, porque você vai baixando a temperatura, e em algum momento, surge mais de uma medida, entendeu, então, essa que é a ideia de transação de fase, é o quê? Que você tem um parâmetro variando, né, e aí você, esse parâmetro é a temperatura, nesse caso, aí você vê coisas diferentes, quando você varia esse parâmetro, no caso aqui é a temperatura, né, então, esse é um teoremaço, um teorema, eu acho, 69, eu acho, mas depois, o paper do Simon, acho que é 80, agora eu não lembro exatamente, mas no comuniquete do Simon, é também bem legível, assim, mas tem em vários livros, no livro do Velenic, também tem, mas é assim, qual que é a mensagem aqui, gente, qualquer modelo em alta temperatura, só tem uma medida, é isso aí, é um teorema, então, não tem conversa, pode ter um modelo que for, aí eu vou voltar um pouco para o modelo de Isen, né, vamos pegar a dimensão maior, igual que 2, e aí lá tem uma temperatura crítica, né, onde em alta temperatura, como eu falei para vocês, a gente sabe que tem uma medida só, né, na temperatura crítica também tem só uma medida, né, e, aí, olha só, como o modelo tem transição de fase, quando a temperatura é baixa o suficiente, ou seja, quando o beta é grande o suficiente, é, quando você pega aquelas condições de fronteira, mais e menos, aí você consegue mostrar que elas são diferentes, lembra que o Lucas perguntou lá, condição de fronteira, não sei o quê, então, você pega aquelas caixinhas, tá, aí você coloca, pega uma, vai crescendo a caixa, mas fora sempre menos, sempre menos, tá, por caso que o J é positivo, vale uma desigualdade que a gente chama de FKG, aí você consegue mostrar que, essas quantas de medidas, que são, que você está em caixas, elas convergem na topologia fraca, para uma medida que a gente chama de mil menos, aí você faz a mesma continha, só que botando mais fora, tá, e aí, por caso que o J é positivo de novo, você consegue mostrar também que, que essa sequência de medidas em caixinhas, né, converge com a medida que a gente chama de mil mais, e aí o jogo vira você mostrar que a mil mais, diferente de mil menos, entendeu, é assim que faz a prova da transição de fase, chama, usando contorno, não sei o que, mas enfim, então, essa é a demonstração aí que, 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 que o modelo diz em, em curto alcance, né, sem campo, campo é nulo, tem, tem transição de fase, a gente mostra que a mil mais é diferente de mil menos, tá bom, e aí, gente, começa a confusão, é, esse ponto, esse, esse, esse beta e tudo mais, onde o número de medidas muda, exatamente o ponto, aonde a pressão não é analítica, então, para o sistema dinâmico, às vezes que você vai falar com o cara, ah, tem transição de fase ou não, daí o cara, não, realmente, né, a pressão tem um ponto não é analítico, então, inclusive, nível de mecânica estatística, muitas vezes, você vai ver essa definição, então, é assim, minha sugestão é, não leve muito a sério essa coisa de ter uma definição estricta do que é transição de fase, porque essa é uma noção, basicamente, isso tem a ver com alguma mudança no sistema, quando você vai ter algum parâmetro, se você fosse definir vagamente, seria isso, tá, então, esse ponto, onde o número de medidas muda, né, ele, de fato, ele, ele, ele é um ponto onde a pressão não é analítica, tá bom, aí, eu estava conversando, eu estava, que, na sua carreira, você vai fazendo assim, né, você vai aprendendo um monte de coisa, não sei o que, aí você começa a fazer perguntas que deveriam ter respondido já, então, essa é uma coisa que eu descobri no meio dessa investigação aí, por exemplo, mais ou menos todo mundo sabe, ninguém é louco de acreditar que, que não é analítica em dimensões maiores, entendeu, só que não tem nenhuma prova, eu fui falar com os caras da Suíça, também, os caras são super especialistas nesse assunto, ninguém sabe me dizer não, o pessoal acha que deve ter como prova, mas ninguém sabe a prova não, entendeu, isso é uma coisa que, é assim, qualquer, qualquer filho se perguntar, o cara vai ter claro que não, que não é analítica, mas, você vai aprender para ele ter uma prova, ele não vai saber não, ninguém sabe, O Rodrigo tem uma pergunta aqui do professor Edson, por favor. Opa, O Rodrigo, deixa eu me perguntar, você disse que na transição de fase tem uma mudança, que você caracteriza como sendo a mudança, a transição de fase, mas ela é sempre abrupta, essa é uma característica. Isso, bom, aí definiu o que é abrupta, no caso aí ainda é contínua, pelo menos, a pressão continua contínua, mas tem um salto na média, você, digamos assim, como eu posso te falar, tá, como é que você pode ver, se você olhar a média da variável sigma zero, vai ser assim, em alta temperatura a média é zero, na temperatura crítica a média é zero também, e daí em diante é positivo. Você pode caracterizar assim, por exemplo, e aí eu não sei se você acha que isso é abrupta ou não, mas é assim, era zero e aí de repente saltou para positivo, mas é isso. Então, como você está se referindo a modelos de física e estatística, numa fase você teria uma equação de estado, e na outra, outra completamente diferente, não relacionadas necessariamente analiticamente. É não, é não, isso é isso, é verdade, então isso que eu estou me referindo a abrupta, quer dizer, é como se o sistema tivesse mudado fisicamente, uma coisa, depois se tornou outra. Fechamos todos aí, todos de acordo. Exatamente, essa é a minha interpretação também, entendeu? É que assim, como eu estou aqui, tem várias instituições aí de sistema dinâmico e tudo mais, é que em sistemas dinâmicos, tem essa coisa de, às vezes você, por exemplo, eles usam muito a palavra de mídia de Gibbs, né? Mas daí a Gibbs, que eles estão falando, a Gibbs Boeing, que em algum sentido tu pode provar depois que é equivalente às vezes, mas nem sempre é, entendeu? Então, aí vira uma confusão, transição de fase também, transição de fase, é assim, tá, qual que é o teu nome mesmo que falou aí que eu esqueci? Desculpa? Edson, Edson. Edson, então Edson, porque olha só, o meu mote dessa palestra aí, que eu não contei para vocês ainda, é justamente mostrar que a transição de fase pode ocorrer ou não, não tendo nada a ver com a necessidade da pressão. Esse que vai ser, aliás, a minha grande surpresa, que me atrapalhou, e agora estou estragando a surpresa, mas aí, eu vou exatamente mostrar o modelo que foi, nós descobrimos aí, dez anos atrás aí, que é um modelo que mostra que, se você começa a botar parâmetros no sistema, que não são em variantes de transação, aí você mais ou menos desacopla, o fato, a forma de transição de fase, da pressão em si. Vou mostrar agora, estou indo nessa direção, Edson, vamos ver se eu te convenço. Obrigado, obrigado. Tá bom, mas ótima tua pergunta, e assim, gente, se vocês entenderam o que o Edson está falando aí, você é muito importante, agora nos próximos slides, que é o seguinte, o que aconteceu? Quando eu estava na FMG, tinha um colega de doutorado, aliás, eu conselho para todo mundo, que você estude com os colegas, porque eles depois são seus colaboradores, seus colegas de pesquisa, e se você conseguir fazer isso no doutorado ainda, é porque você já estava sendo um pesquisador já, então, se eu pudesse ser um conselho, esse é um deles. Então, nós estávamos estudando lá, lá na FMG, meu orador viajou, cara, o cara foi para passar seis meses em Cambridge, lá, e está no estúdio, está com o Newton, e o Leandro tinha essa dúvida, e me contou e tal, e eu também não sabia, respondeu essa coisa que aconteceu com o campo, e eu fui para a França, fiquei seis meses lá, e peguei um monte de literatura com o meu orientador, eu tinha dois orientadores, um cara da, o Aldo Procate, que é da FMG, você teve que conhecer, e o Roberto Fernandes, que é um cara argentino, mas ele estava na França, na época. Aí eu fui lá, e quando eu cheguei lá, o Roberto era um cara muito legal, super gente boa, e o Roberto falou assim, um negócio seguinte, pergunta tudo aí, bicho, tudo que você perguntar, pergunta. Aí eu metralhei o cara, meti aquela pergunta que eu não sabia, nenhuma dessas do campo, que eu vou explicar agora. Mas no fundo, no fundo, o que a gente acabou descobrindo, isso, metade da minha carreira é paper nisso, na verdade, é justamente que, essa noção da falta de analisidade da pressão, ela às vezes não enxerga, algumas transições de fase, se, digamos, a perturbação, a mudança que você fizer no sistema, for uma coisa que não é invadente de transação. Então eu vou seguir nessa pegada, e vamos ver se eu convenço o Edson aí. Então a primeira coisa que acontece, tem esse teorema aí do Li Yang, que fala assim, olha, se tu pegar um campo, sabe aquele campo lá do início lá? Se tu pegar ele, botar tudo uniforme, mas pode ser Y, pode ser assim, não importa, pode ser microscópio, mas tem que ser positivo em todo ponto. Então não tem transação de fase, gente. Tem uma única medida para todo beta. Isso todo mundo sabe, os físicos, o físico matemático, isso aí tem um teorema, entendeu? Tipo Bhaskara, de quem é a mecânica estatística. Entendeu? Então, você sabe que você botou um campo uniforme ali, você acabou com a transação de fase. Se o campo for nulo, tem transação de fase. Foi o que eu falei antes. Mi mais, frente, mi menos. Se botar um campinho lá, não tem transação de fase. Tem uma pergunta que eu estava discutindo com o Leandro, na época, nós eram alunos e tudo mais aí, o que acontece se eu botar um campo que vai morrendo no infinito assim, entendeu? O negócio vai perdendo a força e tal, e quando o campo estiver lá longe do zero, ele é bem pequenininho. Tá bom? A gente era aluno do doutorado, aquelas perguntas, mais perguntas de corredor do que qualquer outra coisa, só que a gente começou a ficar incomodado com esse negócio, não sabia responder, não sabia provar, não achava nada na literatura, porque todos os parâmetros são tudo uniformes, né, cara? Os CIS, eles querem calcular as coisas, né? E calcular explicitamente as coisas, o parâmetro do seu uniforme ajuda muito, cara. Se começar a botar coisa que é um uniforme, não consigo calcular mais nada, né? E... E aí, não resolvi, não resolvi, daí aconteceu isso, né? Eu fui lá, peguei um monte de referência do modelo físico Roberto e tal, e quando eu voltei, aí começamos a estudar esse negócio aí, né? E... 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 Bom, aqui, eu acho que eu vou pular a definição da pressão, que daí a gente pode falar dos resultados, mas eu tenho que falar uma coisa, que é essa aqui, ó. Aqui é só a definição da pressão, tá, gente? Eu vou simplesmente pular, pra gente ganhar um pouco de tempo, poder falar mais coisas. Mas, eu posso mandar os slides pra vocês, tá? Depois eu passo pro Luiz Fernando, quem quiser, eu passo pra vocês. Todos os slides, até posso conversar, eu tô totalmente aberto, eu vou discutir qualquer coisa. Então, é assim, ó, gente, o que a gente descobriu, né? Eu, Leandro, na época, é que se o campo decai, a pressão é igual ao do outro, a pressão é a mesma do modelo sem campo, tá? Então, isso é uma coisa super louca, assim, entendeu? E é basicamente, até eu vou voltar no slide, por causa disso aqui, ó, por causa que o Z2 é um grafo amenable, ou seja, você consegue sequências de subconjuntos ZD, que quando você divide a fronteira pelo volume, vai pra zero. Quando você tem isso num grafo, o grafo chama amenable, né? Ameno, sei lá, eu não gosto de traduzir, porque é esquisito, mas, enfim. Então, por causa da definição da pressão, tudo mais, se você botar um campo decaindo, a amenabilidade do ZD, ela mata o campo. E no final, a pressão é a mesma do campo sem, a pressão é a mesma do modelo sem campo. Entendeu? Então, o que acontece, ó, mas no modelo sem campo, nós já sabemos que tem um ponto de não analítica a pressão. Entendeu? Então, o que que é acontecendo aí, Carlos? Tem uma classe de modelos inteira com a mesma pressão, que é todos os campos que o campo decai, todos, né? E você sabe, por causa da solução de Osagra, inclusive, que é um dos contos mais celebrados da física aí, que é, no caso, em dimensão 2, a pressão é explícita, né? É o integral de uma função interbórdula, não sei o quê. Então, eles sabem, explicitamente, quem que é a pressão. É um dos poucos casos, ainda, na, é porque nem sempre consegue, ninguém tem muita esperança de calcular a pressão, explicitamente, dos modelos, entendeu? Não dá, né? Os modelos que tem isso, são modelos especiais e tudo mais, mas, o modelo dizem, chama-se função de Osagra, que é uma solução famosa e tudo mais, né? E, aí, eles sabem a pressão e tudo mais, e a gente sabe, né? que, que tem um ponto de impressão analítica, que a gente não estava discutindo até agora, tudo bem? Beleza, mas e as medidas? Então, se tu, ingenuamente, pensa que, ah, então, deve ser diferente, né? Então, aí, por isso que a matemática entra aí. Esse é um bom, é um bom lugar também para você, é, ver a potência de, de elementos mais abstratos, e, e coisas assim, que você consegue, ir muito mais além, não tem, não tem como simular, cara, não tem jeito, entendeu? Tem coisas que dependem do comparamento do infinito, não tem como não. Então, esse é o nosso primeiro paper lá, publicado no dia, online no primeiro de abril, que ninguém acreditava no resultado. então, esse é um paper bem simples, né? Esse que eu falei para vocês aí, que é o primeiro artigo na literatura, onde a gente considera, o campo era somável na época, depois a gente descobriu que, que o campo somável podia ser tido o resultado por argumentos abstratos, que a gente não sabia na época, usando alunos, né? E a gente descobriu justamente isso, a gente provou um resultado mostrando que, se o campo é somável, a transição de fase persiste. Se você somar os Hs todos definidos, mesmo sendo não nulo em todo ponto, a transição de fase, ela persiste, tudo bem? O campo é somável, se somar os campos. Deixa eu ver se tem algum resultado aqui, não. Tá, deixa eu só falar então, por que vocês se confundem aqui? Então, isso gerou uma confusão, assim, de gente que não acreditava, eu lembro uma vez que foi numa conferência, tentou falar para o cara, o cara virou as costas e foi embora, uma das coisas loucas, assim, porque isso, em certo sentido, está em contradição com esse teorema aqui, está vendo? Mas a questão do teorema do Liang, é que o campo tem que ser uniforme, gente, entendeu? Então, tem que ser igual em todo ponto, e isso é uma tremenda diferença, de alguma coisa ir caindo para zero. Só que quando você fala para o cara, fala, o campo é não nulo em todo ponto, tem transição de fase, o cara te acha burro, e vira as costas e vai embora, porque ele acha que está falando do campo uniforme, mas não está falando do campo uniforme, está falando que o campo é não nulo, mas ele vai decaindo, entendeu? Então, esse... E a zero tem que ser não uniforme, não uniforme, né? É isso, 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 é zero. Então, esse teorema do Liang, ele é uniforme, então ele impede transição de fase, enquanto que os nossos, o campo, ele tem que ir para zero. Aí, claro, aí você gera uma confusão na pessoa, a pessoa acha que você é idiota e não fala com você, mas no caso nosso é esse, esse paper lá, se você olhar lá direitinho, o campo é somável. Aí isso gerou um impacto, assim, a gente conseguiu conversar com várias pessoas famosas, assim, com o Arnaud Van Eter, na Holanda, com o Henrico Presucci, o Max está em Láquila, porque era um negócio, uma direção nova, assim, entendeu? Isso é uma coisa também importante, que eu tive sorte na minha carreira aí, que é coisa de ser investigativo, né? Então, esse paper não é sofisticado, não, mas ele tem uma ideia completamente nova, uma direção que ninguém tinha visto, né? E a gente começou a fazer outros trabalhos com um monte de gente, gente famosa da área, justamente tentando ir até onde que a gente vai nesse negócio do campo decaindo. Uma coisa que a gente descobriu daí é essa, uma condiçãozinha aqui, ó. Depois, isso aqui não tem que valer para todas as caixas, mas essa é uma condição, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo uma competição entre fronteira de uma região e uma soma de campos, entendeu? Então, é como se fosse fronteira versus volume. Mas qual que é a desigualdade em matemática que relaciona fronteira e volume? Desigualdade do pedimétrico. Aí, no meio das provas, isso foi muito legal também, as provas da transição de face, você usa, se você pegar o paper lá que a gente fez com o Marcio e com o Presute, que é eu, o Leandro, o Marcio Cassandro e o Henrique Brutti, são dois caras de lá, que é o lado da Itália, é justamente a gente, a gente indo além, né? Vou citar agora o artigo, usando desigualdade do pedimento, que é a condição que, digamos assim, que é a ferramenta matemática que você usa quando você está usando desigualdades entre volume e fronteira. E aí, a gente conseguiu, esse é o primeiro paper não trivial, daí. Aí já é com dois caras grandes da área, que é esse Marcio Cassandro e o Henrique Brutti, né? Com o campo com essa cara aí, ó. De fato, tem alguns resultados que são no paper, que são mais gerais, mas você só precisa ter uma ideia de um campo concreto, assim, entendeu? E vocês estão vendo, ó? Lembra? Esse modelo aí, ó, ele tem a mesma pressão do modelo sem campo. Estão vendo? Só que aí começam a acontecer uns fenômenos muito loucos, assim, por exemplo, em baixa temperatura, quando o beta é super grande, ó, se o campo, é, decai devagarinho, o que que é decair devagarinho? É, quer dizer que aquele expoente, o deltinho ali, ó, ele é perto de zero. Quanto menor o delta, nesse momento agora, é, mais perto de zero está o expoente, maior fica o negócio ali, então, mais flat fica o campo, entendeu? Ele não está decaindo rápido, ele decai rápido se o delta for maior que um, se for super grande, super rápido ele cai, mas se for entre zero e um, quer dizer que ele está caindo, então, ou seja, isso aqui corresponde a qual intuição física? Se o campo decair rápido, ele imita o campo, o modelo sem campo. Se o campo decair lentamente, ele imita o modelo com campo uniforme. Mas como é que é a prova? Está uma prova envolvida mesmo, mas isso foi o que a gente conseguiu fazer na época e tinha um problema aí nesse resultado. Esse resultado foi publicado nessa revista, que é a menor revista da área de física matemática, né? Mas o troço é assim, é primeiro pela inovação, né? Que é, e porque é Sharpe, está vendo? É maior que um, ou menor que um. Para igual a um, tem até hoje um problema aberto, fechar o diagrama, quando o delta for igual a um. A gente, se o H, se o H estrela for bem, pequeno, a gente consegue mostrar a transação de fase, mas se o H estrela for bem, a gente não consegue fazer nada. E isso, a gente não conseguiu resolver e parece um problema bem difícil. Tem que ter uma ideia, outra ideia nova agora, nesse negócio aí. E só que o que aconteceu aí, é que a gente não conseguiu fechar mesmo o diagrama. O que está vendo, o Beto tem que ser grande para ser pequeno, desculpe, para ter unicidade. Olha na segunda bolinha. Então, para o beta pequeno, tem unicidade por causa do Dobruchin. Para a beta grande, tem por causa do nosso teorema. Mas e no meio? A gente tentou muito, cara, muito fechar esse diagrama aí, quando o delta entre 0 e 1, a gente não rolou. Aí, tem o Lannis Solet, tinha um aluno doutorado, foi a tese dele daí. Deu o cara, as outras técnicas mais probabilísticas, de representações gráficas, tudo mais. E aí, a tese dele foi fechar isso aí. No final, ele conseguiu colar. A prova é basicamente assim, eles tinham uma função lá, que por causa do ferromagnetismo e tudo mais, a função era monótona. E eles conseguiam mostrar que a função, ela era zero quando a temperatura era baixa, e também quando era alta. E como era monótona, então tem que colar, tem que ser tudo zero. Então, se fosse falar em uma frase, seria essa a demonstração. E aí, cara, chegamos no que eu queria falar para o Edson Lau, está vendo? Então, agora, como eu colei tudo, depois desse caminhão de gente trabalhando no modelo, e todo mundo, e tese de autorado, não sei o quê, então agora eu tenho um exemplo concreto para ti, olha só. Se tu pegar esse modelo, esse aqui, tu pegar o delta entre 0 e 1, tá bom? Então, o campo caiu lentamente, tá? Juntando esses papers, o nosso e depois do Leandro, tu tem um modelo que é assim, ele tem uma única medida de Gibbs para todo beta, tá? Mas a pressão tem um ponto onde não é analítico. Tá vendo? Então, esse é o modelo concreto, o modelo até, a perturbação é nova, a gente inventou, mas o modelo do Edson é famoso, né? Então, é um modelo concreto onde o fato de você ver um ponto onde a pressão não é analítica, não tem nada a ver com as medidas. Entendeu? Porque a pressão, porque essa perturbação que você faz no sistema, ela mantém a pressão intacta, então a pressão é igual à pressão do modelo sem campo. Então, a pressão tem um ponto onde é analítico, mas isso não quer dizer que você vai ver medidas de Gibbs mudando ali. Isso é um fato novo e tem a ver com esse fato do campo decair, de não ser variante de transação e não sei mais o quê. Rodrigo, só uma pergunta muito rápida. Interessante o resultado. Agora, quando você está estudando mecânica estatística, a pressão define uma equação de estado, correto? É que assim, para mim, a pressão é isso aqui. É que assim, tá, olha só. Se você está falando do princípio variacional, que se você supra a entropia, mas... É aquela fórmula que você deu, log do... Isso. Mas isso geralmente está associado com os outros parâmetros e dão uma relação que é chamada equação de estado para o seu sistema. é característica do seu sistema. Alô? Alô? Sim, é característica... Eu queria só saber. Então, nesses dois casos, nesse seu teorema que você demonstrou, você teria, de fato, o mesmo sistema físico, se você acredita que a equação de pressão é a mesma de um lado e do outro da transição? A pressão é a mesma, só que o que acontece é, olha só, vamos lá, você tem a pressão do modelo de zin sem campo, que todos vocês conhecem, certo? Daí, essa aí é a pressão, o modelo campo nulo, tudo mais, essa é a pressão. Aí, se a equação que você quiser, você faz com ela, beleza, essa é a pressão. Agora, aí, isso é uma coisa. Agora, você quer estudar as medidas desse sistema, as medidas de giro desse sistema. Pega os limites termodinâmicos, lá que você faz, pega as caixas, manda elas embora, isso aí. Então, a pressão desse modelo aí, por isso que eu escolhi, porque geralmente vocês gostam desse resultado, a pressão é a mesma, o modelo sem campo, a mesma. Só que, quando você pegar lá o modelo sem campo, se você faz os limites das caixas, limite termodinâmico, você acha medidas diferentes. Mas, se você faz o limite das caixas com o campo decaindo, você acha sempre a mesma medida. Então, aí, eu não sei bem o que é. Assim, a pressão é uma coisa, só que as medidas no modelo são outra. Para essa classe de modelos, esse é o fato. Entendeu? Eu não sei. Deu para entender. Obrigado. Está ótimo. Entendeu? Isso que eu queria dizer, porque, como é que eu vou te falar, inclusive o Salinas aqui, quando eu fiz a livre docência aqui na USP, o cara gostou muito, assim, porque ele falou uma coisa esquisita, né? Tem o campanão, todo pão de transição de fase. Eu falei, é, professor. Exatamente. Entendeu? Então, isso é legal agora, mas na época o aluno era um inferno, eu não acredito. Até convencer alguém o negócio... Porque, assim, se você tem um contrato contra-intuitivo, a minha seleção é para qualquer pessoa procurar alguém famoso e falar com essa pessoa e se ela te respeita, se é uma pessoa legal, convencer ela, porque aí vai ser mais fácil convencer os outros, entendeu? Porque você como aluno é mais desgraça, entendeu? Então, ninguém acreditava, era um negócio muito esquisito, porque isso mais ou menos está em contradição com o treino de Liang, mas claro, como o Liang é tudo uniforme, você não tem contradição de programa nenhuma. A questão é que esses campos, eles decaem, né, cara? Então, esse é uma coisa legal desse resultado e os físicos em geral com conversa, eles gostam, porque não é fácil de você achar exemplos como esse. Mas tem várias coisas aí, né, gente? o campo não é invalente para a translação, né, é uma coisa que não é invalente, está concentrada mais ou menos em volta do zero e caindo para longe, né? Então, essas coisas aí, elas, elas, não é assim, como é que eu vou dizer, porque assim, a intuição do físico em geral, ela está associada aos modelos que os parâmetros são uniformes. então, claro que se você sai desse mundo, você pode achar coisas esquisitas, entendeu? Então, esse aí é um exemplo, assim, onde, mas como o campo também tem alguma interpretação física, né, que essa coisa, essa força vai caindo quando você vai para zero, então, nesse sentido, ele tem alguma interpretação razoável, não é uma coisa nada a ver, assim, que se botou ali. Uma vez eu vi, o cara tinha botado, sei lá, um campo onde era primo, umas coisas meio nada a ver, assim, Então, não é o caso aqui, entendeu? É um campo razoável, e tal, uma coisa que vai decaindo para zero, mas mesmo assim, você consegue provar esse tipo de coisa, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, tá, então, é assim, gente, o Luiz Fernando, acabou o meu tempo, ou quanto tempo eu tenho aí? Ô, Rodrigo, nós podemos ficar aqui quando você quiser, só que alguns colegas vão sair, porque alguns de nós têm aula agora à noite, aqui na universidade. Tá, mas em teoria, acabou isso aí? Acabou o tempo aqui, é isso? Não, você pode falar, as pessoas que tiverem compromisso vão saindo e ficam aqui os guerreiros aqui, ué? Não, Luiz, mas não quero sacrificar ninguém, mas olha só, mas é que eu perdi o, como é 45, eu sei que eu perdi o controle, em geral, que hora que é aí agora? São 18h51, tá? Tá, mas em geral, ele acaba que horas? Ele acaba... As 19h está bom para a gente. Oi, oi? As 19h está bom para a gente. Ah, tá. Ah, então tá, gente, essa era a principal coisa, e, é assim, durante, depois que o Luiz me convidou, eu pensei várias vezes para o que eu ia falar, mudei várias vezes e tal, aí eu acabei que eu decidi fazer essa combinação aí. Aí, assim, gente, depois eu fui andando na minha carreira, né, e aí eu fui estudando outras coisas, estudei mais dinâmica simbólica, não sei o quê, né, mas sempre com essa coisa aí de tentar achar a transição de fase, uma coisa que eu gostei, assim, muito, até porque quando você faz um negócio que é seu, assim, que isso foi difícil no início, mas depois foi muito gratificante, assim, que as pessoas não queriam clicar no resultado, mas depois deu certo. Aí, eu fui estudar conta do Markov Shift, então eu só vou enunciar, só e falar o que a gente está fazendo agora, lá no nosso grupo. Aí, assim, eu fui na Florianópolis, e aí eu encontrei esse cara, eu vou andar no slide aqui, para você falar, quem quiser ver lá, porque não vai dar tempo agora, é assim, aí tinha uma conferência, lá no Florianópolis, onde tinha esse cara Rui Axel aí, que é um cara, deve ser estrela, tá, aí se vocês for lá no ICM, e ver a palestra dele, vocês vão ver que é a palestra sobre o nosso trabalho, tá, é uma versão super fraca que está lá, aliás, porque sabe lá de Deus, quando você aceita esse paper agora, mas, a gente melhorou muito, depois que tem lá, e os resultados legais mesmo, estão na testa do Tiago, o Tiago fez agora em, 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 em 2020, eu acho que ele terminou, e, e lá, aí o Rui, fala essa coisa de áudio 6 estrelas, tudo mais, só vê que tem transição de fase lá também, tá bom? E, aí eu vou falar 5 minutos aí, sobre o que eu estou fazendo lá agora, é, porque assim, isso é uma, é uma, são áudio 6 estrelas, que tem a ver com a dinâmica simbólica, né, então, é que assim, é melhor vocês irem lá ver, porque não vai dar tempo, nem quase nada, porque é muito pouco tempo agora, mas, lá também tem a temperatura, tudo mais, também pode estar medido de Gipsa também, tá bom? E, e assim, esse Rui X, ele é famoso por várias razões, e tal, em áudio 6 estrelas, é um cara forte aí, mundialmente conhecido aí, tudo mais, e, uma das coisas que ele fez na carreira dele, que era difícil, eu vou falar rapidamente aqui, tinha uma disputa, né, em áudio 6 estrelas, e esse cara, ele venceu essa disputa, ele e o Marcelo Laca, vou botar os caras aqui, tem até foto deles, eu botei aqui em um momento, porque eu ia fazer essa, entendeu, mas aí, em algum momento, eu vi que estava muito abstrato, entendeu, eu troquei de tema, tá, que é esses caras aqui, cadê eles, ó, então tá, esse paper ficou famoso aí, esse é o Rui, o cara de Florianópolis, esse é um cara, esse cara é uruguaio, né, e trabalha lá em Vitória, no Canadá, e basicamente, a história é a seguinte, tinha, tinha, tinha uma álgebra, muito famosa, na teoria de álgebra 6 estrelas, que era a álgebra de Kohnskrieger, não importa muito o que é a álgebra 6 estrelas, mas é extremamente o seguinte, é a álgebra dela por relações, e as relações são essas aí, tem uma matriz, eras de uns, né, e tu tem uma sequência de exames parciais, aí, num espaço de Hilbert, e tu, pede que você faça essas relações aí, tá vendo, tem um adjunto, lá, tá, no espaço de Hilbert, blá, 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 e aí, quando você pegar a álgebra gerada por isso, né, alguém falou alguma coisa que eu não, não consigo ver, peraí, não, é que tem gente despedindo, porque tem aula, só isso, ah, valeu, valeu, é 5 minutos, tá gente, só quero fazer propaganda, eu libero vocês aí, é, e aí, tinha essas álgebras aí, e, é um paper no Inventionis, é um negócio, é assim, virou uma classe de álgebra super famosa, álgebra 6 estrelas, e aí tá, né, cara, só que, olha só, tá vendo, tem uma soma ali, bicho, e, então, o que vai ser quando tiver infinitas, infinitas geometrias, entendeu, esse era o problema, então é altamente não óbvio o que tu vai fazer, para gerar um troço que é o, digamos assim, o objeto natural, mas com infinitos elementos, essa que era a pergunta aí, foi esse paper de 80, para você ter uma ideia, tá, só em 99, então, que os caras resolveram isso, eles ficaram bem conhecidos na época, porque eles, eles conseguiram definir uma álgebra, que quando você tomou, é assim, uma álgebra com infinitas geometrias, só que quando você considerar um número infinito, você cai na, 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 com os Krieger, nesse sentido que é natural, entendeu, aí tem a definição aqui, mas eu não vou, aqui tem a disputa, né, os caras foram indo e tal, foram tentando e tal, não sei o que, até que o Rui e o, e o Marcelo venceram, né, beleza, então, então, bom, eu vou pular isso aqui, mas isso aqui é a ideia que eles tiveram, para sair dos números infinitos e tudo mais, mas é assim, em resumo gente, o que acontece é o seguinte, em sistemas dinâmicos, uma das coisas importantes, são os espaços simbólicos, né, e, que é, eu estou denotando aqui por sigma de A, tá bom, esse sigma de A são, são as sequências de, de, de elementos, de números naturais, que obedecem uma matriz de transição, aí, de zeros e uns, né, e o que acontece é que no paper deles, eles conseguem construir uma compactificação, chamando de XA, né, em geral, eu estou falando que é sempre localmente compacto, mas a maioria dos exemplos importantes, ela é compacta, na verdade, né, e, e, então, eles constroem essa compactificação do espaço simbólico, não sei o que, né, e, e, isso é um produto que sai, é, do, do resultado deles, ele estava testado em álgebra e tudo mais, mas, essa, essa prova, ela gospe, uma compactificação do sigma de A naturalmente, né, é, e o alfabeto é naturais, tá, então, então, como tem muito formulista termodinâmica em sigma de A, é uma área aí de, aqui no, aqui no Brasil, acho que o Manoel Sá do Bauras, talvez o, no Chile tem o gol do Fedriomi, e, mas são pessoas que fazem formulistas termodinâmicas em espaços não compactos, né, onde o alfabeto é naturais, por exemplo, né, então, tem uma matéria grande para o, o, o sigma de A, mas nada, para o, para a compactificação, né, cara, e, e aí, isso ficou por muito tempo aí sem, sem ninguém fazer, vocês podem ler lá, assistir a palestra dele lá no ICM, é, e porque usa muita ferramenta de várias áreas aí, mas se eu parecesse o Thiago e o Super Bom, e a gente conseguiu avançar nisso, então, aqui só concretamente falando, o que que sai essa compactificação é assim, aqui, por exemplo, é um, é um shift bem conhecido, que é o, que é o shift que é baseado nesse grafo aqui, são todas as sequências, tu pode ir do 1 para o 1, tu pode ir do 2 para o 1, do 3 para o 2, e o que não te reflete aqui, tu não pode ir, né, então, essa é, são as, aqui, esses, esses aros aqui, são as sequências, são as ligações permitidas, entendeu, então, você tem todas as sequências, né, onde do 1, tu pode ir para o 1, tu pode, do 1 pode ir para qualquer um, mas outros elementos, eles só podem ir para o anterior, isso chama o espaço de Renew, e pega todas as sequências, mais, então, quando tu fizer a compactificação deles, tu vai colocar todas as palavras, né, um conjunto de palavras, né, que, nesse caso aqui, termina em 1, tem um procedimento para gerar essa compactificação, aí tal, via limite, tudo mais, né, enfim, então, é uma coisa que, assim, é uma compactificação que depende só da matriz, é um negócio que é intrínseco do sistema mesmo, entendeu, então, a pergunta natural era fazer o foro de termodinâmico, estudar a medida de Gibbs, medida conforme, não sei o que, nessa compactificação, e ver se tinha alguma coisa que tinha a ver, assim, tal, né, cara, e foi o que a gente fez, né, eu vou pular tudo aí, na verdade, que essa era a palestra que eu ia dar, mas aí, no momento, eu vi que ela ia ser muito abstrata e desistir, o que a gente achou, na verdade, quando a gente começou a fazer as contas e tudo mais, a primeira coisa que a gente achou isso aqui, foi um negócio muito, muito legal, né, o beta aqui é o beta de temperatura mesmo lá, tá, e aqui o modelo é, aqui o modelo é, é abstrato mesmo, né, é aquele H, seria uma H qualquer um, digamos assim, com alguma regularidade, né, olha só, olha só que, que, que isso aqui que as pessoas gostaram bastante também, então, tá vendo, tem um beta crítico, aonde, tu pode, tu pode pensar que a medida de, conforme que é uma medida de Gibbs em algum sentido, tá, porque no final, vale para a automedida também, que lá no início eu falei que era igual a medida da LR, em alguns contextos, né, é, aquela automedida, né, é, ela, ela, ela mora, ela mora na compactificação, para todo beta, mora como beta crítico, e quando você toma o limite, quando o beta, é, quando o beta vai, vai, vai indo para o beta crítico, você vai para uma medida que mora, é, no espaço original, então, assim, tu tem medidas de probabilidade que dão massa total para palavras finitas, mas no limite, elas dão massa total para palavras infinitas, né, então, isso foi uma coisa que a gente fez, que é, que é, um pouco, um pouco inesperado, assim, em nenhum sentido, que você tem um espaço que semente tem dois tipos de elementos, são palavras finitas, ou sequências infinitas, aí você consegue mostrar que você faz uma formulação, que você tira esperada na física, não sei o que, que ela, as medidas morando na compactificação, elas convergem, né, é, para uma medida que mora no espaço original, e esse Betacritic, em vários, em vários dos exemplos, é a entrope topológica do Shift, aí, o pessoal do sistema genérico também gosta, porque ele, ele tem um significado, esse Betacritic, não é um cara aleatório ali, entendeu, né, isso foi uma coisa que a gente provou, aqui da nossa foto, lá no ICM, todo mundo estava feliz pra caramba, né, que, que, que a gente, a gente, que é assim, se vocês olharem os resumos da, lá do ICM, não vai ter, não vai ter esse nosso trabalho não, porque o negócio foi tão legal, que ele resolveu mudar a palestra, e botar lá, e falar disso, em meio do que ele tinha postado no resumo, mas eu, o Thiago, que é o cara da esquerda, e o Elmer, meu filho está dormindo ali, coitado, não aguentava mais, e, e aí é isso que eu falei, ó, tá vendo, a entropia topológica, ela, ela aparece, e, antes da gente, só tinha um ponto, onde tinha a medida ali, e depois da gente, tem toda essa parte pra frente, que mora na compactificação, e isso vai, vai se generalizando pra outros modelos, tudo mais, tá vendo aqui, aqui é outra, outra coisa, é, antes da gente, só tinha um ponto, depois virou um cone, e essas aqui moram na parte nova do espaço, digamos assim, e eu quero chamar a atenção também, outra coisa, que qual que é a filosofia que acontece aqui, de novo, baixa temperaturas, mais medidas, tá vendo, então, antes, não tinha, tu vai aumentando o número de medidas, conforme o beta ficar grande, né, acho que tem mais alguns exemplos aqui, não, aqui é o Thiago Feliz, não, acho que, ah, tá, peraí, tem uma, eu queria falar a última coisa, é, a gente continuou, tentando produzir exemplos, que é 3 geral, a gente não conseguiu até agora, então, esse é um outro exemplo, aí, como não tem nada, você não tem muito, o caminho natural é conseguir produzir exemplos, então, esse é um exemplo, onde a proteção é explícito, isso depende de uma coordenada, só da primeira coordenada, só que a gente controla tudo, tá vendo, para você, quando a temperatura é alta, né, elas moram no shift original, quando ela é baixa, elas saltam para a compatificação, então, a figura é essa aqui, antes da gente, era aquilo ali, que está ali, o branquinho, aí a gente é a parte vermelha, tá vendo, então, você tem um espaço novo, e você consegue, digamos, fazer uma termodinâmica, para o espaço novo, que ela está conectada naturalmente, com a, com a, é digamos assim, com a, com a teoria clássica, então, o que acontece, se você, antigamente desaparecia a medida, entendeu, a medida tinha um pedaço, mas ela não existia mais, aí o que a gente mostrou, é que se você considera que a opóxia, ela continua existindo, só que ela mora em outro lugar, esse que foi o, digamos assim, o flavor aí, e vocês, e vocês veem, tudo isso, no pano de fundo, é a mesma ideia, entendeu, você tem um parâmetro, que é a temperatura ali, e você vai andando com isso, vê se você enxerga, enxerga coisas diferentes, então, essa é mais ou menos a filosofia da palestra, que foi o que mais ou menos guinou a minha vida aí, nesses 10 anos de carreira aí, que é uma coisa que me marcou muito, foi essa coisa da transação de fase, e aí, isso aqui, alguém fala, ah, mas qual é o significado físico? Até o momento nenhum, a gente não sabe ainda, eu tenho que testar nos modelos, cara, né, então, quando você não tem nada, é difícil, você tem que desenvolver teria, não tem nada, você tem que fazer tudo, a topologia é fraca, a gente teve que fazer tudo, não tinha nada, então, aí, começa, começa, digamos assim, essa é uma transação de fase, que até o momento, a gente não conseguiu aplicar em nenhum modelo, digamos assim, de verdade, mas a ideia é que a gente tente fazer isso nos próximos anos aí, né, então, acho que era isso que eu tinha que falar, se eu quiser perguntar, eu também posso mandar os slides, posso responder perguntas, estou à disposição aí para vocês. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela palestra, pela disponibilidade, eu aceitarei sim receber os slides, tá, para divulgar para os colegas, tá, parabéns pelo trabalho, tá, é quase uma piada pronta, mas é uma transição de fase, né? É uma transição de fase, cara, foi uma transição de fase mesmo, assim, e uma coisa que aconteceu também, é que, a gente não esperava, é assim, esse problema dos caras fazerem esse troço na compactificação, a gente sabia que estava parado um tempão, e a gente não tinha noção que a gente ia conseguir resolver no final, entendeu? A gente começou a fazer, 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 daí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e uma coisa que ajudou também, é, é que, assim, a gente foi em conferência e falou com as pessoas, então, isso foi uma coisa também que ajudou muito, por exemplo, nós fomos no Rio de Janeiro, encontramos um cara chamado Manfred Denker, um cara de ergódica e tudo mais, e ele nos deu um paper, um paper completamente não famoso, um paper meio aleatório, assim, ah, pega meu paper aqui, né, só que esse paper tinha uma ideia violente, quer dizer, mas, assim, resumindo, o shift nesses caras aí que vocês, que eu mostrei no final, ele, ele não está definido no espaço inteiro, tem a palavra vazia, então pode aplicar, enfim, tem um detalhe lá, então, eu precisava de artigos, aonde a dinâmica não for definida globalmente, tinha que ser parcialmente definida a dinâmica, e o paper do cara justamente tinha isso, o cara não entende muito de group point, tinha group point, não, group point não entendo muito, pega meu paper aqui, aí o cara deu o paper, eu cheguei lá, nossa, parcialmente definido, fiz a conta, deu certo, então, isso é uma coisa que também ajudou muito, assim, foi ir nas conferências e falar com as pessoas certas, assim, isso fez toda a diferença, assim. Ok, ok, perguntas, por favor, comentários, professor Remy, por favor, está disfarçado aí, rapaz, eu não estou te reconhecendo direito, foi a barba? Acho que sujou o óculos, limpou o óculos, o Remy também, cara, eu também não conheço, o Remy está disfarçado mesmo, cara, eu não conhecia não, bicho, eu até fiz a barba para vir, o Remy traiu o negócio ali, cara. É porque a gente voltou ao presencial na UFMG recentemente, e aí eu deixei um pouco o cabelo e a barba crescer para estar parecendo que eu estou saindo da caverna depois de dois anos, trancado em casa. Daqui a pouco eu rapo tudo. Mas, Rodrigo, é bem legal a sua palestra, deixa eu te perguntar um trenzinho, você falou no final, você estava falando do seu modelo lá com o campo magnético Icai, que você criou com o Leandrinho, e depois teve o trabalho com o Márcio e o Henrico, aí você falou que, depois da tese lá do Roberto, esse é um modelo que não tem analiticidade da pressão, mas só tem uma medida. Essa não analiticidade da pressão, vocês provaram isso? Não, é direto por causa que a pressão é igual do modelo sem campo, Remy. Ah, tá. Mas, peraí, mas em três dimensões justamente não está provado isso, né? Não, não está. Não está. No caso de dimensão 2, é isso, dimensão 2. Aí a gente sabe que não é analítica, né? Mas por que é a mesma pressão? É por causa que, é assim, quando você faz a conta da pressão, no final você vai ter, tipo assim, é assim, o campo, o negócio do campo vai ficar sobre o volume, então o fato do campo ir para zero, acaba que aquela fração que fica ali, o volume mata junto. É assim, no fundo é quase a mesma conta de como é que você prova que não depende da questão de fronteira a pressão. Você lembra que a pressão, ela não depende da questão de fronteira, certo? Você põe lá, é por causa da amenabilidade do grafo. Ah, tá. Entendeu? É que assim, se o grafo é amenable, você pode botar qualquer omega e a pressão é a mesma, certo? O omega, ele é morto pela amenabilidade do grafo. É a mesma razão que o campo de que decai morre também, é a mesma no final. Isso, Márcio, os caras gostaram muito, assim, mas no fundo é isso, é que o campo decai, daí quando você divide pelo volume, a amenabilidade do grafo mata ele junto. No fundo é isso. Então a pressão é a mesma do modelo sem campo magnético, que não é analítica em beta C. Dimensão 2. Dimensão 2. É assim, dimensão 3 eu também duvido ser analítica. Eu acho que ninguém acredita não, mas não tem a prova não. Eu perguntei para o, sabe aquele cara, o aluno novo que é super bom lá do Ivo Velenic, do, é, puta, agora eu esqueci. Ele estava com o Juliano há pouco tempo lá, Sebastian Ott. Então, ele tem um artigo que ele prova até beta C, né? Isso. Mas ele não chega em beta C. Não, não, não. Então, olha só o meu truque, quer dizer, meu truque, eu convidei ele, cara, quando eu vi esses trabalhos, nossa, né, e tal, aí eu fiz um workshopzinho, até eu mandei para vocês abaixo o negócio, aí era assim, era o Velenic, ele, o Juliane e o meu aluno, que o meu aluno fez um, um paper no modelo com longo alcance agora, há pouco tempo. E aí, a gente fez um workshop de quatro palestras, e os caras falaram, aí quando terminou a palestra, depois eu escrevi para o cara, oh, e aí o Sebastião, sabe se você provou isso aí e tal? Aí o cara ficou meio surpreso, assim, o cara falou, não, não sei não. Eu acho que não existe essa prova na literatura, eu acho que dimensão 3 para cima, acho que todo mundo acredita que não é analítico, mas eu acho que não tem essa prova não. Eu perguntei para o Anopo, para o Aneter, ele também não sabia, ele falou, ah, eu acho que não vai provar, eu falei, eu também acho, mas eu quero saber a prova. Oi, se tu souber, me diz, tá? Eu faço parte do grupo, que eu tenho certeza que não é analítica, mas... É, não. E isso é uma coisa boa, que eu não sei, quantos são físicos de matemática aqui, uma vez a Eulália me falou um negócio, cara, ela falou com a Eulália, né, ela falou assim, Rodrigo, uma coisa é o que se sabe, outra coisa é o que se consegue provar. A magnetização C0 no ponto crítico demorou, 100 anos para ser provado, né? É, mas então, aqui eu fui dar uma palestra, porque eu estou num centro aqui, que a física está junto, né, cara, aí eu fui dar uma palestra da física, e aí eu tento explicar lá, que eu não consegui um negócio, não dá, assim, porque o cara achou, como é que, tem coisa que não, por exemplo, uma vez um cara, isso que eu ia falar, isso que se falar, teve uma vez um cara que veio dar uma palestra aqui, o cara é telergódica, né, e o prazer do cara era assim, o cara tinha um, um ramo de treinamento, tipo geral, né, qualquer coisa, e ele queria determinar o ponto crítico. Tipo assim, a gente, não, a gente, o Easy em 3D, a gente não sabe, eu sou remito, sabe, mas qual que é a conjetura do Weisman, que a gente nunca vai descobrir, como é que é? Na página do Weisman, acho que tinha uma coisa lá, que acho que a gente nunca vai saber, uma coisa desse tipo, porque tem a ver com o fato de tu não conseguir fazer a pressão fechada, né, porque é o, acho que depois teve a prova do Hugo e do, e do Weisman. É, daí eles têm outra maneira de calcular, mas a primeira prova era assim, tu sabia a pressão, a pressão explícita, né, aí tu sabia a simbordade do que estava dentro do integral lá, daí tu achava o ponto, mas, como não se espera que tu vai calcular a pressão de qualquer modelo de rede, de qualquer dimensão, né, talvez não se espere que tu ache o ponto crítico. Aí o projeto do cara era esse, pega o Hamilton qualquer, calcular o ponto crítico, eu falei, não, tudo bem, é um projeto bom até, vai dar várias, vai dar as fields. É, é porque, assim, quando, sei lá, você começa, depende de onde você começa a ler, lá, quando você é criancinha, você aprende, ah, você pode ter uma transição de fase quando alguma quantidade macroscópica não é analítica na temperatura, beleza, aí, aí você mostra lá, que a magnetização não é e tal, e a pressão, eu, de fato, pra mim foi uma surpresa, eu não sabia disso que você falou, que não se sabe que a pressão não é analítica. Não, cara, olha só, pra mim também foi, foi assim, a gente, como a gente, porque, assim, a motivação, assim, tinha esse negócio do campo decaindo que tem a ver com, enfim, com a pressão não ser analítica naquele ponto, né, então a gente meio que tem que falar disso, porque é um exemplo legal que é um exemplo onde a pressão não é analítica, mas tem uma única medida de risco pra todo o beta. Aí eu fui falar isso, eu fui fazer a afirmação pra dimensão 3, daí eu queria dar uma referência, só que eu não achei, aí eu descobriu que tá aprovado. Mas se você pensa em Z2, por exemplo, a pressão não é analítica no beta C, certo? Não, não é. Mas no beta C você tem uma única medida de Gibbs. Isso. Isso. Não, isso em Z2 normal. Isso, 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 isso. Não, tudo bem, mas é, como é que eu vou te falar? É... Eu acho que ela tem... O seu comentário era do tipo assim, ela não é analítica, ela não é analítica lá, mas em toda uma região em torno dela só tem uma, só tem uma medida. Porque... Não, é que é assim, o meu comentário no sentido que no beta muda, que não é que no ponto, entendeu? É que naquele ponto onde você tá indo ali, é onde você mudou o número de medidas. É o ponto de não analítica. Exatamente, exatamente. Isso. Isso. Porque no seu caso, lá no beta crítico, é não analítico, mas antes e depois só tem uma medida. Isso? É, esse é o ponto central, né? É, é isso aí. Legal. Aqui, vou parar de falar. Parabéns, muito legal. Gostei de te ver. Valeu, Remy. Agora, eu nem combinei, né, cara, porque eu fiz a barba, eu também tava igual você, eu faço essa vergonha, né, cara, não. Quando ele for, quando ele for da pasta, eu vou vir também só pra ver que ele fez a barba. E eu já tô vendo que tem um César aí, mas enfim, eu ainda não vi a cara dele, mas prazer, eu te apresente. César Rogério, o senhor tem algum comentário, perguntas, por favor? Olá, muito bom, Rodrigo. Obrigado pela palestra. E aí, César, beleza? Beleza, muito bom. Eu acho que a gente se estendeu muito, né, eu tinha uma, duas perguntinhas, mas é mais curiosidade, eu posso perguntar pro Rodrigo em outro momento. Muito bem. Bom, não é algo muito específico, assim, é mais curiosidade, então eu vou deixar pra aula. Ok, muito obrigado. Parabéns, Rodrigo. Valeu, César, valeu, gente. Muito obrigado. Mais algum comentário, pessoal? O bate-papo tá gostoso. Ô, Rodrigo, deixa eu só te perguntar uma coisa rapidinho, que ficou engasgado ali, mais pra trás, um daqui de seus resultados. Lá você falou que, se você tivesse uma interação, do tipo, vamos supor, um sobre x quadrado, pra temperatura baixa, que ele é em transição de fase, certo? O seu modelo de iso. Delta maior que um, né? Um sobre x elevado a delta, delta... Ah, então, isso, é que é assim, ô, Leandro, qual dimensão tu tá? Vamos só fixar isso aí. Dimensão dois? Ah, você tá em dimensão dois. Não, não, isso, qual que é a dimensão? Tem que fixar a dimensão aí, senão eu não consigo falar. Três, vamos lá. Três, tá, e aí? Um sobre x quadrado. Tá, um sobre x quadrado... Ah, e tá, ótimo, ótimo, tá, eu, tá, é assim, ó, ótimo, é assim. Isso foi uma coisa que também as pessoas acharam muito estranho. É, não sei se vocês estão vendo, eu não vou projetar se vocês quiserem o projeto, mas é assim, a dimensão, o expoente crítico do campo não depende da dimensão, né, cara? Por isso que você tá falando, né? Isso é uma coisa, quando eu fui no país básico, o cara falou, não, como é possível? Porque, assim, em geral, esses expoentes, às vezes, sei lá, eles dependem, às vezes, do alfa e tudo mais, e tu tá certo, é, o deltinho, o delta crítico, né, ele é um, pra qualquer, pra qualquer D. Aí, isso, bom, mas tu faz a prova, não tinha muita explicação aí e tal, né, sei lá, entendeu? O Marquete diz que é porque isso é um campo radial em algum sentido, e, e aí, isso mais ou menos reflete essa coisa de você ter uma direção aí, preferencial e tudo mais, eu não consigo ver de verdade, pra te falar bem de verdade, que eu fiz a prova, é assim, isso aí não é que eu descobri, isso é uma coisa interessante, eu não descobri o, a gente não descobriu o, o expoente crítico, o 1 a priori, igual eu fiz nos próximos modelos depois, depois eu, de fato, eu decidi como é que eu fazia a conta, porque assim, tá, agora eu posso contar, o expoente em geral, ele sai da interação entre o interior do contorno, digamos assim, a competição do volume de campo, com a interação com o exterior, porque o exterior tenta forçar o cara a alinhar com a borda, né, você pega, você pega uma região, você tem o sistema ferromagnético, então, o exterior tenta alinhar, digamos com menos, e o campo combate, tenta botar o cara para cima, então, dessa competição, meio que tu tira a intuição, de onde é que vem o expoente certo, digamos assim, quando o campo, quando o campo perde, a transação de fase deveria acontecer, então, a conta que você faz, a conta, aquela no papel, no papel higiênico, aquela conta que você faz toda a cagada, para tentar adivinhar o expoente, é isso que você faz, você pega um contorno, uma região, aí você compete, o que está, o exterior, com o volume de campo, e aí, disso aí, faz umas aproximações aí, em geral, tu adivinha o expoente, tá, então, beleza, o que acontece é que, nessa conta aí, tudo mais, esse delta aí, ele sai um para todo o D, cara, e isso sai das encontras isoperimétricas, essencialmente, porque a isoperimétrica, é bom, a gente tem para qualquer D, maior que dois, então, de fato, é isso mesmo, o crítico, ele é um, para qualquer dimensão, maior que dois, é isso aí, não sei qual era a tua pergunta, se era na seleção, mas isso é o que incomoda as pessoas, porque o expoente crítico do campo, ele não depende da dimensão, mas é por causa que, nessa conta que você faz aí, gospe isso de graça, digamos assim, quando você fizer a competição, entre o volume e o negócio, o delta igual um crítico, ele aparece. Então, o negócio é o seguinte, você que conhece bem dessa área, você já viu alguma coisa, do pessoal usar modelos, desse tipo de interação, para aplicar, por exemplo, na distribuição de matéria, do universo, ou mesmo de campo magnético, no universo, você já viu alguma coisa, se você tiver alguma referência, alguma coisa, você viu, é que eu estou lá, na verdade, não tem não, eu estou cada vez mais tentando interagir, com o pessoal da física, e de outras, eu estou, é assim, para ser sincero, agora eu estou tentando me quantizar, é o meu atual projeto atualmente, inclusive o César está de prova aí, estou tentando lá fazer o projeto com o César também, então eu estou no processo de quantização, não sei quanto tempo vai demorar isso, espero que não muito, mas eu ainda, sobre referência, eu não tenho não, eu tento seguir esse paper aí que eu fiz, eu tento fazer, eu fui na França, o cara, lá em Bordeaux, o cara achou super legal, nossa, nunca tinha visto, não sei o que, só que como todo mundo tem as coisas, as suas coisas para fazer, é difícil você convencer alguém a vir com você, entendeu, então, eu não achei ele, pessoas usando esse tipo de campo aí, em outros contextos, tem um que outro campo que eu achei, que o cara citou o nosso paper, mas num exemplo bem bobo de, sei lá, de uma coisa do mercado financeiro, uma coisa, aí o cara botou o campo lá e fez a conta com o nosso campo, mas nada assim, eu acho, nesse sentido aí que você falou, eu não achei não, cara. porque eu estava pensando na sua interação, eu não sei como é que entraria no modelo de Isen, por exemplo, a interação gravitacional, se tem a matéria distribuída, eu não sei, mas pelo menos o, não sei se você tem ideia, se tem o, o pessoal fala muito hoje de, o, a distribuição de campos magnéticos no universo mesmo, o pessoal tem começado a medir, sabe, então, tipo, isso daria meio que um, um modelo ferro magnético, meio diferente, expandindo, sabe, uma coisa assim, talvez coubesse bem aí, eu ficaria muito feliz se conseguisse espalhar a palavra, entendeu, mas eu não estou conseguindo muito não. Beleza, mas só para saber, se soubesse, eu ia estar interessado. Ah, não, não, eu tento, eu tento perseguir esse artigo no, no Google Scholar, né, cara, eu, eu tento, de fato, quando alguém cita, eu tento ver lá o que está acontecendo, mas até agora, é assim, o que eu consegui foi convencer, assim, se eu encontro a pessoa, daí eu convenço, aí o cara trabalha comigo e tal, a gente consegue fazer alguma coisa legal, né, agora, e os meus alunos também, mas pegar alguém, alguém pegou o meu paper, achei legal, e se, é assim, tinha uma pessoa que era o Vadas, né, o Vadas, quando morreu, estava tentando, junto com ele, estava trabalhando no, no, Delta igual a um, né, o Vadas, como ele viu que a gente não conseguiu fechar, ele viu que era difícil, de verdade, nossa, deve ser muito difícil, vamos fazer isso aí, então, mas ele acabou falecendo, tudo mais, mas ele foi uma das pessoas que achou super legal, ter, ter um gapzinho lá, quando o Delta, quando o Delta igual a um, a gente tem que assumir que aquele gás estrela é super pequeno, quando é grande, a gente não consegue fazer nada, e aí ele está tentando fazer quando a gás é grande, porque a ideia é assim, se aquele gás estrela for grande, a ideia é que em Delta igual a um, seria um expoente onde tu veria as duas coisas, transição de face e unicidade, o H estrela pequeno e transição de face, já provamos, H estrela grande e unicidade, não tem como, não sei, não sei como é que prova, então, ele estava trabalhando nisso, mas ele acabou falecendo e tudo mais. Obrigadão, viu, Rodrigo, um abraço. Muito bem, professor Rodrigo, muito obrigado pela disponibilidade, já passou da meia-noite, já é outro dia aí, já, já, mas eu estou muito louco, cara, porque eu tenho meu filho, né, então eu estou vivendo em dois pulso horários, entendeu, então eu faço a lição de casa com ele todo dia, aí de noite eu dei o boa noite, aí não sei o que. Eles estão aí com você? Não, não, cara, não, não, é porque assim, ele está na primeira série, alfabetização, né, aí... Eu aprendi o polonês em vez do português, é, então, esse é o ponto, e depois eu vou voltar para o Brasil. Muito obrigado, então, professor César Rogério, obrigado, Remy, obrigado, o Edson, os colegas aqui da Unifei, professor Roland, muito obrigado, Eugênio, muito obrigado, professor Paterline, tá, eu mandarei essa semana o anúncio do próximo seminário da semana que vem, tá, muito obrigado, boa semana a todos, um abraço. Valeu, gente, ô, Luiz Fernando, parabéns pelo evento aí, cara, você está de parabéns mesmo pela persistência de organizar as coisas, você está de muito parabéns, Luiz, tá ok, muito obrigado, as palavras são bem-vindas. Um abraço. Tchau, gente, valeu, até mais, tchau, tchau. Um abraço, pessoal, valeu. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.